Um relatório da Amnistia Internacional revela de forma preocupante que vários homens vestidos com uniformes da Polícia Federal iraquiana terão alegadamente torturado e morto civis em aldeias a sul de Mossul. De acordo com o documento, registraram-se pelo menos seis execuções nas regiões de Al-Shurra e Al-Qayyara. De acordo com os observadores da Amnistia Internacional, as forças iraquianas suspeitavam que as vítimas estavam relacionadas com o autodenominado Estado Islâmico. Um grupo que enterra vítimas decapitadas em valas comuns, como se pode perceber por estas imagens. A ofensiva para recuperar Mossul, que começou no passado dia 17 de outubro, conta com cerca de 100 mil efetivos. Entre o exército, os pés merga, milícias xiitas, forças turcas e tropas da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos. Permitiu dar resposta, mas está a provocar a fuga de muitas pessoas. As Nações Unidas temem que nos próximos dias haja um êxodo massivo que se juntará aos mais de 35 mil deslocados que precisam de atenção sanitária.